Curiosidade dos elefantes asiáticos são animais notáveis conhecidos por sua inteligência e comportamento social complexo. Vivendo em habitats que variam desde florestas tropicais até savanas, esses elefantes têm uma dieta herbívora, alimentando-se principalmente de folhas, frutas, cascas e gramíneas.Uma das características mais marcantes dos elefantes asiáticos é sua capacidade de comunicação. Eles utilizam uma variedade de sons, gestos e sinais corporais para se comunicarem entre si, mantendo fortes laços familiares. Os grupos são liderados por uma fêmea mais velha, conhecida como matriarca ponto em termos de tamanho, os elefantes asiáticos são menores que seus primos africanos, com os machos adultos atingindo cerca de 2,7 metros de altura e pesando até 5.400 kg. Sua inteligência é notável, sendo considerados um dos animais mais inteligentes do mundo, capazes de aprender uma variedade de tarefas complexas e com uma excelente memória. Apesar de suas características impressionantes, os elefantes asiáticos estão ameaçados de extinção. A perda de habitat, a caça ilegal e o conflito com humanos têm contribuído para seu declínio. A proteção desses magníficos animais é crucial para garantir sua sobrevivência no futuro. Não esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal.